É assim que eu falo! Aio, cofo ou boca-pio. Você sabe o que essas palavras significam? Essa bolsa ou sacola é usada para carregar objetos ou comida. Muito comum nas regiões norte e nordeste do Brasil. Esse tipo de bolsa é feita de diversos materiais e de formatos diferentes com uma ou duas alças, variando de lugar para lugar. Mas e todos esses nomes? Num país do tamanho do nosso, as variações linguísticas são bem comuns, assim como o seu uso. Para os índios criri, no sertão da Bahia, por exemplo, a bolsa feita de fibras das plantas caroá ou jinguei é conhecida por aio e é utilizada no cotidiano de todos. Já os vaqueiros utilizam essa bolsa para caçar, levando dentro dela o material necessário. Mas para eles a bolsa é conhecida como boca-pio e é feita, geralmente, com palha de oricuri trançada, com fibra de caroá. É muito comum também encontrar essa sacola em feiras livres, onde são chamadas por cofo. É assim que eu falo no semiárido. Música 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 Música